Vai dar uma olhada também, a gente vai sair agora em inspeção Eu troquei aqui a arma só pra mostrar pra vocês esse novo estilo de arma Essa daqui é a espada e escudo Eu vou mostrar pra vocês como funciona, não parece um escudo e uma espada, mas a gente vai ver Beleza, só pra mostrar pra vocês Ela é um pouco mais fraca nesse estado que ela está do que a gente estava antes Só que eu quero mostrar pra vocês apenas como funciona Espero que não tenha nada impressionante a partir de agora Senão lascou Literalmente, tá, lascou Literalmente, tá, mas vamos lá Ela tem o... Como se diz? Elemental, ela é elemental, ela tem raio Tá, o elemento dela é raio Beleza? E lembrando, você que não está inscrito, se inscreve no canal Deixa aquele like legal se você já está assistindo esse vídeo pra não poder esquecer, tá? Coloca nos comentários tudo o que você quer saber O que você tem dúvida, o que você está achando E assim em diante, valeu? Se inscreve pra ver os próximos vídeos do Monster Hunter World Que a gente vai trazer muito vídeo aqui pra esse canal ainda Beleza? Valeu, vamos lá Vamos seguir aqui, o que a gente tem que fazer? Não sei ainda A gente tem que dar uma olhada aí nos esfiladeiros A fissura e a bagaça toda Se você não viu o último vídeo, dá uma olhada aí, cara Que... Meu Deus Cara, não tem... Nossa, não tem... Jesus amado Aquele negócio foi muito bom Pareceu aquele monstro diferente também Beleza, conseguimos Beleza, eu peguei esse daqui porque tem alguns... Alguns... Como se a gente não soubesse mover Tem alguns animais de fogo que tem fraqueza contra a raiva Então por isso que eu peguei essa espada também Vamos por aqui Beleza, vamos lá Caraca, hein Ele passou que passou, hein Nossa, é a fissura que ele deixou Que atrasamos ele O bicho é poderoso Será que a gente consegue achar mineral aqui? Vocês viram no último vídeo Ele tava cheio de mineral dragonita Tudo nas costas dele Talvez a gente consiga achar por aqui também Não sei Vai que ele deixou pra trás alguma coisa Vamos ver Por enquanto a gente tá seguindo a assistente aqui Era chamada de assistente até agora Eu não sei o nome dela É, eu tô tentando tomar cuidado Vai na frente Opa Será que estamos chegando perto? Eu espero que sim Espero que não tenha nada surpreendente na frente Se aquele bicho que eu tentei matar antes de fruto chegar agora Cara, eu vou ficar muito irritado Chegamos Algo vai acontecer Nossa Nossa Que que é isso? Planaltos coralinos Será que tem algum bicho aqui, mano? Espero que seja um de boas, mano Um de boas, sabe? Tranquilo Um bichinho assim Pra gente matar Coisa assim Vamos postar quem chega lá primeiro Garotinha, garotinha Você devia tomar cuidado Nem arma você tem Pelo que eu vi Olha lá Isso, fica fazendo barulho Sabia, mano Que ia ter alguma coisa Devia Nossa Meu Deus Socorro Só tô preocupado com a espada que a gente tá Ela não tem Ela tem 395 Só A outra tinha 490 Peguei ela só pra mostrar mesmo pra vocês E eu sei que tem fraqueza contra fogo Mas não sei se eu vou lutar contra ele agora A gente nem viu direito quem é Parece ser uma caçadora também Ela tá usando os negócios dos vagalumes Parece que ela é uma balística Vamos ver Parece uma mobilidade surpreendente A gente tá falando sobre o martelo Vamos seguir Provavelmente Quase certeza Que vai lançar updates E DLCs pra esse jogo Que não tem como Base de pesquisas A gente conhecia Estamos conhecendo um outro lugar aqui Opa Oi Convase com o líder da base de pesquisas Tá Vamos lá Com A líder Ah olá Lembra-se de sua queda? Comigo nosso Achou você dormindo no vale E carregou você até aqui Mas Falando no que importa Pra mim Você achou a terceira frota Eu sou a líder dela Se é que significa alguma coisa Essa é a nossa base de pesquisa Nossa frota É composta inteiramente de cientistas Qual frota você está? Estou na quinta, garotinha É como você chegou aqui Zorak Tentou capturá-lo Sim, tentamos capturá-lo Minha querida Sim Zorak Como é que dá O negócio Monstrão Monstrão Fudidão Beleza Vá para os planaltos Coralinhos Beleza Tem alguma coisa Para a gente explorar aqui Algo diferente Vamos descer aqui O mestre está aqui embaixo Deixa eu ver uma coisa Não Parece que a gente vai ficar Um tempo por aqui Eu acho Está aparecendo Aqui é para sair Estoque de provisões É aqui Mudou Não, por enquanto nada Deixa eu ver Aqui tem Aqui Oh, caraca Aqui A gente acabou vindo com esse Com esse martelo aqui Vamos trocar Queria mostrar para vocês Como funciona Mas pelo que eu vi aqui Não está muito favorável A gente tem que vir com esse mesmo Beleza Vamos seguir Para cá Planaltos Coralinos Caraca Tem três monstros Grandes Que a gente não conhece Lá ainda Ainda bem que eu peguei Essa daqui Essa espada É o Moidor de Ossos Acho que é isso O nome dela Cada evolução Elas vão tendo Nomes diferentes E lembrando ainda Que ela está No nível 3 de raridade E tem Pesquisas ainda Sendo feitas Para novas armas Isso eu acho Muito da hora E ao decorrer do jogo A gente vai desbloquear Novas fases Novos níveis de armas A gente está Na raridade Nível 3 Imagina o que a gente Consegue ainda Que top Vamos lá Ah, dá para a gente Fazer acampamento Também nas áreas Que a gente vai Parece que um monstro Conhecido como Stix Se quiser não sei falar Habita essa área Quer dar uma olhada? Não Não estou afim No momento Vamos procurar Um bom local Para um acampamento Beleza Não sei garotinho A gente pode estar Procurando Primeiro eu também Quero itens Como eu desço? Eu pulo? Uou, eu pulo E ele não morre Porque ele é poderoso Beleza Agora é a parte Que a gente Encontra itens Lugar novo Coisas novas Eu peguei Eu peguei uma erva de neve Músculo de água Beleza Beleza Você Garotinho Vem cá Eu vou ficar lá com você Isso garotinho Você é muito bom Garotinho Você percebeu Que eu dei Três ataques Nesse bichinho Minúsculo E ele não Morreu Dei três Ataques Espada Tira 490 Cara Esse bicho é mais forte Do que Não sei lá o que Interessante Interessante Parece Vamos seguir os rastros É né Vamos seguir os rastros Lembrando que tem três monstros Grandes Desconhecidos Por aqui Vamos ver se a gente Se as plantas estão Diminuindo Por quê O que é aquilo Garotão Se você é carnívor Vai falando logo Que eu vou acabar com você Garotinho Não tá olhando assim Pra mim não Mano Já santo isso aqui Ah seu caraca Ah mano Transforma de volta Esses bichos são ágeis Tiram vida Isso é louco Mano Estamos pegando o item Aqui A gente tem que Caraca Mano Sai Vem aqui Vocês querem brigar Então vem brigar Vem Chega perto agora Isso Chega perto Ah Cara se eu morrer Por causa de vocês Eu volto e pego vocês Caraca Caraca mano Tem um monte Esses bichos são fortes Ela vai perceber que A mudança de estágio Ela é bem É Bem gritante O nível dos bichos A cada campo Que a gente muda Esses bichos aqui Parecem os basiquinhos Cara Eles são muito fortes Cara Eu quero os itens Me dá os itens Vai Sem conversa Só passa os itens E ela falou Que se eu queria ver O bichinho Que tá por aqui Cara Eu não quero ver Bichinho nenhum Não quero Quero melhorar Aqui meu inventário Porque tá Tá difícil a situação Tá fácil não Coro de chamos Vamos seguir Já achamos Praticamente Achamos Mano O que que é isso Cara O bicho é esse Nossa Até eu fiquei Vixe Até eu fiquei Brizado aqui Zitsuki Zitsuki Alguma coisa Mano Esse bicho é forte Não Não tô falando A maldade não Cara É forte mesmo Como eu falei A gente tá tipo No novo mundo Aqui É tipo One Piece Aqui é Pick One Piece Mais um Mais um Tô atacando Todo mundo Aqui na frente Não sei nem Quem é Aqui O que eu faço Com isso Ah tá Ele tem Direcionamento O que é Essa bagaça De camuflagem Como é Que eu tiro Isso Mano Como é Que eu tiro A camuflagem Ah Eu tô aproveitando Que eu posso Não 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 Ah Mano Mano Do céu Vai 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 Meu queridinho Não Não Ah Quero tirar Essa capa Tira Mano Isso Vai Para perto Claro A gente Vem Isso Parece Um Velocir Rápido Igualzinho Recua 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 Vai 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 Não, aqui é a lâmina O cara tá metendo Só batendo Perdei a chance, né? Vai fugir Não vai? Vai Tá mancando? Ah, ele tá marcado no mapa Tá de bolsa Vamos lá Ele deve abrir Portas pra novas atualizações, né? E tal A gente vai pegar esse garotinho Tá descansando? Não Tá descansando não Vai Vai Nossa Acertada Tá descansando não Rascou Mano, ele é muito... Não para É muito ágil Segue, segue Ah, eu já acabei tendo Tá descansando não Tá descansando não Vai 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 Não vi o que você falou, minha queridinha. Eu tava ocupado tentando pegar o bichinho. Cadê ele? Vai, vai. Ficou preso. Chance, chance. Cara, se você acertar um golpe, eu agradeço. Mano, ele tá virado pro outro lado. Fugindo. Será que você vai fazer o que? Dormir? Repensa, cara. Ah. Vai, vai. Toma. Peguei. Pode ficar até esse bicho assim. Ô, saco. Fugiu de novo, cara. Você não cansa, não? Seguindo. Cadê? Pra lá. Vai fazer o quê? Cara, eu vou... Sei lá, cara. Eu vou dar um presente pra você. Vai ser muito bom. Tá, pega isso daí. Isso, molecão. Segura. Ah! Não. Não, não, não. Já era. Ah, já era. Já era. Confusão. Esgrila, tio. Isso. É que enfim. Guarda. Cara, tinha que procurar pelo acampamento. Mas eu acabei matando ele. Ela falou alguma coisa pra mim. Eu acho que a gente passou pelo lugar que tinha que fazer o acampamento. Bom, vamos voltar então por onde a gente veio. Vamos ver. Garotinhos, vocês não... Deixem em paz, cara. Tinha voltado por aqui, não foi? Acho que foi, né? Vamos dar uma olhada lá em cima. O mapa não tem falando nada, né? Cega a presa. Cara, acabei de matar ele. Não sei o que você tá falando aí de cega a presa. Não, acho que a gente não tinha encontrado ainda não. Eu acho. A gente tem que procurar pelo acampamento. Não, não é por aqui, tem que subir de novo. Não, não é por aqui, tem que subir de novo. Pera aí, deixa eu ver pra onde a gente tá indo. Tá, vamos pra cá, ó. Tentar dar a volta. A gente, pelo menos a gente vai vendo o lugar todo. Não sei onde tem que fazer acampamento mesmo. Então a gente... Tenta conhecer tudo. Não, garotinho, sai. Não me atrapalha não. Pra cá não tem nada e tá pra cá mesmo. É, basicamente isso. Não, não, não. Vamos por baixo. Acho que dá pra descer mais um pouco. Deve ter uma passagem ali por baixo. Tem mesmo, ó. O que é isso aqui? Ah, tá. Vinha escalável. Ah, pra gente subir de novo. Não tem? Você vai ter que subir. Tem que chamar a passagem por baixo? Não tem, não. Mano, a gente fica assim perdido nesses lugares. Eu pelo menos fico. Perdi daço, mano. Fico andando aqui, ô caraca. Pra onde eu vou? Perutinha, onde a gente vai fazer esse acampamento? Fala logo pra mim. Como é que você podia falar, né? Vá até o ponto tal, sei lá. Chegamos aqui. Que isso? Voltar. Pô, a gente tá conhecendo o mapa todo. Ah, cara. Que droga é essa? É um rato que tem asas? Não, mano. Não dá, não. Já foi um. Vamos com calma. Calma. Já achou o acampamento. Já avistei ele. Já matei o... Tzitzuki... Yaku? Acho que é isso. Tzitzuki, sei lá. Matei ele. Já fiz tudo que tinha que fazer. Agora tô procurando acampamento. Acho que tinha um minério ali. Mas eu nem... É, tinha sim. Ó. Beleza. Mostra pra mim onde é que é. Por favor. Não, meu queridinho. Preciso subir. Juzinho, vai. Lugar bom pra acampamento. Ela visitou algum lugar. Espero que ela me mostre logo. Tá, pode ser aqui? Onde? Lugares bons pra acampamento. Onde seria? Garotinha, garotinha. Cês tão brincando comigo. Mano, já vim aqui. Ah, quer que suba mais? Beleza. Mais? Mais. Beleza. Acho que podemos ir por aqui. Quem sabe o que vamos encontrar. Mano, eu não sei o que a gente vai encontrar. Espero que seja o acampamento. Aê. Beleza. Objetivo de inspeção concluída. Até que enfim, graças a Deus. Chegar no seu destino. Retorna à base de pesquisas. Beleza. Retornar à inspeção. Uh. E tem os itens do monstro também que a gente matou. Beleza. Beleza. E aí? E aí? E aí Manto planador Parece que a gente vai poder planar agora Quando a gente for fazer algum salto ou algo do tipo A gente sabe que pode ser voando de certa forma Pede de equipamento que pode ativar habilidades Se é possível equipar Ou só é possível equipar um por vez Ah, tá, 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 tá Vou publicar a nova missão Deixa eu ver aqui as missões que você tem Signada Tem essa nova Que é aquele bichinho que eu falei que parece um macaco Problemas com balões Adicional É, mantém aquelas mesmas Só tem essas coisas novas aqui Caça e um Aquele bicho que a gente matou Beleza Se vocês quiserem sair um pouco do padrão E quiserem ver caçadas de captura Aí vocês dão uma Falada pra mim Que a gente pode estar Vendo também a opção Só queria procurar aqui Onde tem ferreiro E tudo aqui deve ter ferreiro Ah, não Não é Deu Deu Tem mais pra descer Também não Descer Dá pra descer mais Caraca, tio Não tem ferreiro aqui Dá pra ver que não é ferreiro Provisão nele Terceira fase Não, garotinho Agora eu não quero nada Quero um ferreiro Se você tiver Ferreiro Aqui não tem nada Tem essa tiazinha Sentada aí Eu nem entendo Engenheiro aeronáutico Não Cara, não tem ferreiro aqui Mano Mancada Vamos voltar pra estera Piscina Dá uma olhadinha lá Porque aqui não tem ferreiro Tipo, não tem ferreiro Preciso dar uma olhada Pra ver o que tem de novo O que a gente pode fazer Melhorar Porque vocês viram Que o negócio tá punk, né Aquele bicho que a gente lutou A gente demorou pra caramba Pra matar ele E ele era um bichinho Meio fraco De ver, né Você já precisou pegar um Daquele macaquinho lá Que quer que mate agora É, mano Tá louco Arratinho lá Cara, você viu a cara do bicho, né Sei lá, meio estranho Mas a gente vai ficando por aqui Então com esse vídeo, galera Beleza Eu vou dar uma verificada Que a gente pode estar melhorando Pra gente seguir com as próximas missões Porque do jeito que tá Não dá Beleza Agradeço a atenção Agradeço a audiência de vocês Obrigado pela Colaboração Obrigado Um abraço Tchau